Fala galerinha, vou mostrar pra vocês hoje aqui como abrir zip emperrado aí ó, emperrado aí aquele zip que não abre tá, no caso aqui é isso aqui ó, ele é aquele zip discreto olha aquela parte de fora aqui, fica escondidinho aí ó e ele não abre por nada, não sei se ferrojou o que houve, só sei que ele não abre, então vou mostrar pra vocês a solução, caso esteja acontecendo aí com você, com a calça, com a mochila, com a bolsa, seja o que for é, de como você tá abrindo aí tá, ó, vou forçar mais uma vez aqui pra você ver como realmente não tá abrindo ó, tá puxa não, capaz de rasgar até o short não abre, então, o que que eu vou fazer aqui, simplesmente isso aqui ó um pouco de água quente, vou jogar aqui em cima tá apenas água morna, tá gente não é quente demais não, essa que tá quente é demais ó, eu dou um pouquinho aqui o que que eu vou fazer agora eu vou pegar a parte do zip, vou jogar pra cá e pra cá vou jogar no suco, ó que ele vai soltar, tá gente pode demorar um pouquinho pode achar que não vai conseguir soltar, mas vai soltar ó, jogo pra um lado, jogo pro outro boto mais um pouquinho de água morna e fazer o mesmo procedimento pra lá e pra cá, pra lá e pra cá tá, que ele vai soltar vai chegar um minuto aí que ele vai soltar bom galera, como eu tô vendo que eu não tô tendo muito apoio pra forçar pra um lado e pro outro aqui vou colocar um pedacinho de cordão aqui dentro, ó pra ficar melhor de eu puxar pra um lado e pro outro, tá aí galera, coloquei aqui um pedaço de de corda aqui, um pedaço de cordãozinho aqui pra ficar melhor pra jogar pra um lado e pro outro, vamos continuar aqui sempre retinho pra lá, tá ó aí galera show de bola já posso até tirar a corda daqui realmente, ó saiu, tá não vai sair de primeira assim, mas você forçando, forçando vai sair conforme saiu esse meu aqui, ó tava preso aqui, ó pode olhar que tá um pouco sujo aqui era meio que ferrujo ou alguma coisa do tipo tá olha aí show de bola beleza? então essa foi a dica de hoje serve pra você tirar de mochila de short enfim de onde estiver na situação que eu mostrei desse vídeo aqui você pode fazer isso por sentimento com água quente, tá gente água morna aí vai resolver o seu problema beleza? o vídeo foi esse se você gostou compartilhe deixa aquele like um abraço e fui para eu e e e e e e